E aí galera, beleza? Bom, nesse vídeo aqui eu vou ensinar vocês a criar uma mandala usando a ferramenta simetria aqui do CorelDRAW 2018. Então galera, antes de começar o vídeo, se inscreve aí no nosso canal, ativa o sininho e deixa aquele like no começo do vídeo, beleza? Então bora lá! Bom, primeiramente a gente vai criar o nosso objeto. Vou pegar a ferramenta elipse, vou segurar o CTRL, vou clicar e segurar e arrastar para criar uma elipse perfeita. Voltei na ferramenta seleção e vou apertar CTRL-C, CTRL-V para duplicar essa forma. Vou segurar o CTRL novamente e vou arrastar essa forma aqui para o lado. Após isso, venho aqui nessa ferramenta preenchimento inteligente, é a última ferramenta, vou clicar nela. Aqui em cima você pode especificar a cor, então venho aqui na setinha e vou colocar a cor preta. Vou clicar aqui no X, e aqui do lado tem o contorno. Vou clicar na setinha e escolher nenhum. O seu vai estar 0,2, então você clica na setinha e escolhe nenhum. O mouse vira essa cruzinha, você vai clicar no meio das duas elipses. Uma vez ele vai fazer a pintura para mim. Peguei a ferramenta seleção, cliquei na elipse, arrastei para o lado e apertei delete do meu adequado. Vou fazer isso no outro lado também, deletei. Vou dar um zoom com a bolinha do mouse para cima. E temos aqui essa forma. Selecionando a forma, vou apertar a tecla mais do meu teclado, ou você também pode apertar ctrl-c, ctrl-v. É o mesmo efeito. Vou pintar ela aqui de uma cor aleatória, pintar dessa cor azul. Vou segurar o shift, vou clicar nas extremidades. Segurando o shift fica essa cruzinha aqui. Então eu posso clicar e arrastar para diminuir essa forma. Temos aqui. Você pode deixar ela vazada. Fica um efeito mais legal também. Mas a forma que eu vou fazer aqui, eu vou fazer o seguinte. Peguei a ferramenta seleção, vou clicar e selecionar aqui. Os dois. Aparecem essas opções aqui em cima. E aqui eu vou clicar em aparar. Ele vai aparar isso aqui para mim. Cliquei aqui fora. Cliquei na cor azul, arrastei para o lado. E temos aqui essa forma preta, com fundo vazado. Vou apertar delete nessa cor colorida aqui. Vai ficar só essa forma aqui. Aqui eu vou apertar ctrl-c, ctrl-v novamente para duplicar isso aqui. Vou segurar o shift, vou clicar nas extremidades e diminuir ela na proporção. Vai ficar dessa forma. Vou apertar a tecla mais novamente para duplicar. Ou você aperta ctrl-c, ctrl-v. É a mesma coisa. Vou clicar aqui, sem segurar o shift. Vou clicar nesse nó e arrastar aqui para baixo. Bem aqui. Esse aqui de cima, eu vou arrastar aqui para cima. Arrastar mais um pouco para cima até conectar aqui em cima. Vou pegar a ferramenta elipse e vou criar uma elipse aqui no centro, apertando o ctrl. Deixo o ctrl pressionado e clico em uma elipse e crio uma elipse perfeita. Soltei o ctrl, posso clicar nas extremidades aqui e aumentar ela um pouco mais, que ela não perde mais a proporção dela. Só que ela está muito fininha. Eu posso apertar ctrl-c e ctrl-v para duplicar. Peguei a ferramenta seleção. Agora sim, vou segurar o shift novamente. Vou clicar aqui e diminuir essa daqui. Vou pegar a ferramenta seleção. Vou clicar e selecionar as duas elipses. E venho aqui na opção aparar novamente. Cliquei aqui fora. Posso clicar nessa elipse, arrastar aqui para o lado e apertar delete. Voltando na elipse, vou pintar de preto. E temos aqui. Você pode tirar o contorno dela também, clicando com o botão direito no xizinho, na paleta de cores. Fica até melhor. Vou pegar essa elipse e vou duplicar ela novamente. Ctrl-c, ctrl-v. Vou segurar o shift e vou diminuir ela aqui. Vou fazer isso mais uma vez. Ctrl-c, ctrl-v. Dei uma piscadinha, sinal que ela duplicou, segurei o shift e vou diminuir aqui. Pronto. Vai ficar dessa forma. Eu posso pegar a ferramenta aqui. Está a ferramenta mão livre. Você vai clicar com o botão esquerdo durante alguns segundos. E vai escolher uma das ferramentas. Eu vou escolher aqui a ferramenta BZR. Vou clicar aqui no ponto. E aqui eu vou arrastar bem para cá para o centro da borda. Da elipse. Vou clicar nela. Arrastar para cima para fazer a curva aqui. Vou arrastar aqui para cima. Cliquei e arrastei para cima para fazer a curva para o outro lado. Feito isso, eu dou um enter. Pega a ferramenta forma. Vai estar mostrando aqui essa forma para a gente. Vou clicar nessa linha aqui. Cliquei e arrastei aqui para cima. Bem aqui. Pegando essa linha aqui de contorno. Essa outra aqui eu posso arrastar aqui para baixo. Voltei na ferramenta seleção. E vou duplicar isso aqui. Vamos apertar CTRL C, CTRL V. Duplicou. E com ele selecionado, vamos aqui em cima nessa opção. Espelhar horizontalmente. Pronto. Só que olha só. Essa aqui está mais para um lado do que para o outro. Então eu vou clicar nela e arrastar até aqui. Que ela engate aqui. Fica dessa forma. Tá bom? Feito isso, posso clicar aqui fora. E vou fazer outra elipse. Peguei a ferramenta de elipse e vou fazer uma elipse aqui embaixo. Segurei o CTRL. Vou clicar. Segurar o clique e arrastar para criar uma elipse perfeita. Peguei a ferramenta de seleção. Vou clicar aqui. Só ajustar aqui no centro. Clica arrastar para cá. E vou fazer aquele mesmo procedimento. Vou duplicar ela. Vou segurar o SHIFT. Vou clicar nessa daqui. Arrastar aqui mais para frente. Aqui eu vou deixar bem mais largo. Com a ferramenta de seleção. Vou selecionar as duas. Vou aqui em cima em aparar. Pronto. Aparei. Cliquei aqui fora. Nessa elipse aqui do meio. Eu vou arrastar aqui para cá. E deletar. Vou clicar nessa daqui. Vou pintar de preto. Tirar o contorno. Clicando com o botão direito no X. Pronto. Você pode fazer qualquer outra forma. Aqui é só um modelo que eu estou mostrando a vocês. Beleza? Bom. Feito isso. Olha só. Vou pegar aqui essa forma maior aqui. Foi a primeira forma que a gente fez. Cliquei nela. Vou duplicar apertando a tecla mais ou ctrl c e ctrl v. Vou clicar no X do centro dela para virar essa bolinha. Aí fica essas setinhas curvadas. Vou pegar essa bolinha e arrastar aqui. Na ponta que está aqui. Bem aqui embaixo. Peguei aqui nessas setinhas curvadas. Cliquei e girei nessa posição aqui. Vou colocar mais ou menos aqui. Para voltar a seleção original. Basta você clicar aqui fora. E clicar nela novamente. E aqui eu vou diminuir clicando nesse ponto aqui. Vou diminuir ela. Deixar mais ou menos aqui. Deixa eu ver aqui. Uma posição mais legal. Diminuir mais um pouquinho. E vou duplicar ela. Com ela selecionada. Vou duplicar. Apertar ctrl c e ctrl v. E vou espelhar ela horizontalmente novamente. Aqui eu vou clicar nela e arrastar lá para o outro lado. Até que engaixe aqui. Pronto. Temos essa forma aqui. E como é que eu faço para usar a simetria aqui. Vou clicar nela com a ferramenta seleção. E arrastar para selecionar tudo isso aqui. Vou clicar com o botão direito em cima. E vou agrupar. Agora novamente eu vou clicar com o botão direito. E vamos criar nova simetria. Lembrando galera que esse efeito só dá certo no CorelDRAW 2018. Se você tem a versão anterior e quer atualizar. É só deixar nos comentários que eu vou estar passando o link para vocês. Tá bom? Do arquivo do programa CorelDRAW 2018. Então vou clicar aqui em criar nova simetria. Vai vir para cá. Dessa forma. E aqui em cima tem essas opções. A primeira opção é mostrar visualização completa. Se eu deixar desmarcado ela. Ela vai deixar só o aramado da forma que a gente criou. Mas eu vou deixar marcado mesmo. Eu quero visualizar. Temos essa linha aqui. Essas pontilhadas. Eu posso clicar nela. Passando o mouse vira essa setinha dupla. Então está em cima dela. Vou clicar e arrastar um pouco mais para o lado. Vou deixar mais ou menos aqui. Só arrastar um pouco mais para dentro. Acho que está legal dessa forma. Aqui. Eu posso deixar marcado as linhas. Que é esse tracejado ali. Se eu deixar desmarcado ela some. Só que eu gosto de deixar para a gente ter uma noção do que está sendo feito. Aqui do lado. É a quantidade de espelhamento que você tem. Aqui está um. Está só um aqui. Aqui do lado na frente tem o ângulo de rotação. Você pode mudar o ângulo. Colocar na opção que você quiser. Mas eu vou deixar em 90 graus mesmo. E para modificar. Para começar a simetria. É só clicar aqui. Na setinha aqui tem o 1. Clicar aqui para cima. E ele vai fazer a simetria para baixo. Está bom? Clicando mais uma vez. Temos a simetria. E olha só. Vai clicando e aumentando a simetria. E aí você vai brincando com a sua criatividade. Se eu diminuir aqui. Está aqui. E olha só uma coisa bem interessante. Se eu passar o mouse aqui nessas linhas aqui. Posso clicar nele e arrastar aqui para baixo. E ele vai separar isso aqui. Cliquei no xizinho aqui. Arrastei um pouco mais para baixo. E vai separando. Se eu clicar nessa cruzinha aqui. E arrastar para cima. Ele vai juntar todas as formas. Aí ele junta. E depois ele vai jogando para fora. Vai invertendo a imagem. Tá? Então eu vou clicar aqui mais para cá. Eu posso marcar dessa forma. Posso. Mas eu quero deixar do jeito que estava. Então olha só. Cliquei e arrastei para fora. Acho que está legal. Eu posso aumentar mais uma vez? Posso. Aqui está 5 linhas espelhadas. Então. Posso aumentar mais. 6. 7. E 8. Aqui você pode aumentar até 12. É o máximo que você consegue espelhar as linhas. Tá? Vou deixar aqui em 8 mesmo. Já está um efeito bem legal. Se eu der um zoom. E para finalizar isso aqui. O mouse. Quando você passa em cima da. Do objeto. Tirar o zoom aqui para você ver. Aparece essa opção. Aqui tem finalizar a edição de simetria. Vai sumir todas essas linhas guias aqui. E você tem um objeto pronto para você aumentar ele. Na proporção que você quiser. Vou só arrastar aqui para o lado. Olha só. Temos aqui uma mandala. Bem rápido. Bem fácil. Deixa eu só olhar quanto tempo está de videoaula galera. Bom. Caso você queira modificar a simetria. Passando aqui o mouse embaixo. Com o objeto selecionado. Aparece essas três opções. Ela pode aparecer aqui. E pode aparecer lá em cima. Dependendo do ângulo que está o seu coreodral. Você pode editar a simetria. Clicando aqui. Você pode editar novamente. E para finalizar. Basta clicar aqui. E finalizar a edição da simetria. Aqui temos essa opção aqui. De dividir o link da simetria. E tem essa aqui. Que você vai remover a simetria. Ele vai voltar todos esses objetos. Em um só. Olha só. Vou clicar nele aqui. Esse aqui tem um x de um vermelho. E ele vai voltar somente. Uma imagem. A imagem que a gente fez. Vou apertar CTRL Z. Para voltar. A ação. E eu posso clicar aqui fora. Que é isso que eu quero. Então galera. Você pode brincar com sua criatividade. E aí. Fazer suas mandalas. Utilizando a ferramenta simetria. Aqui do Coreodral 2018. Então galera. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Curtam os vídeos. Comentem. Se inscrevam em nosso canal. Isso ajuda pra caramba. Valeu. E aí.